Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Game Da Hora, aqui quem fala é o Lekko E hoje foi lançado um novo vídeo do Assassin's Creed Unity, que vai ser lançado dia 11 de novembro pela Ubisoft Então se embora pro vídeo, valeu! It is sometimes hard to remember how easy life was, before the world changed Now people are starving in the streets, and those with the will to fight back are imprisoned, or worse Where am I? In El We shall yield to nothing but bayonets The life I had is gone Your father was an assassin, Arno The world I knew with it Father He gave his life, fighting for the liberty of all mankind Are you prepared to travel the Eagle's path? Boys ready Rise Assassin Amongst the violence The vote is cast, Grandmaster The king will die Amongst the chaos Honor your father's memory I will find justice, no matter the cost This is why I joined the Brotherhood For revenge For redemption Monsieur Maximilien Neuroviscaire I will never talk L'arquis de Sade You used me, we used one another You're the only one who can save the Brotherhood? We can, together It happens tonight Please You want to protect me? I want to help you Nicely done, my friend If you don't have the stomach for revenge Then I don't need your help If we've been betrayed from within Inspiracy Intrigue I have to do this myself Beleza galera Eu vou terminando esse vídeo por aqui E agradecendo a todos que vêm participando do canal Lembrando que se você não é inscrito se inscreva no canal E para ajudar na divulgação deixem o seu gostei, seu favorito e divulguem nas redes sociais para ajudarem o canal a crescer Um grande abraço a todos, valeu e até o próximo vídeo